Você é mulher, luta por seus sonhos e move o mundo com sua força. Você é serenidade no olhar, aconchego no abraço e paz no coração. Seus gestos traduzem a sua essência, seus traços femininos demonstram a real beleza. Você vai ao seu limite e não para, continua se esforçando para seguir em frente. O tempo passa e você se fortalece. Se algo der errado, você se reinventa e recomeça. Quantas vezes preciso for, porque você é mulher e de ti emana poder e coragem. Esta é uma homenagem da TV Serra dos Brindes a você mulher, pelo seu dia.